A gente acompanha aqui com exclusividade o incêndio que está acontecendo no campo de Lazinari de Laze aqui, da morada residencial Rio Doce, no bairro Aviso, muitas crianças ao redor, o povo de bombeiro está agindo nesse momento, controlando as chamas. A gente está tendo a falar com o comandante para ver o que possa ter motivado esse incêndio.